O setor de serviços no país voltou a crescer em 2010 e registrou alta de 11%. Os serviços de alimentação geraram uma receita de mais de 55 bilhões de reais no período. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Há quatro meses, o cearense Jesse Cleide pediu demissão de um restaurante em Brasília para trabalhar por conta própria. Resolveu enfrentar o fogão e produzir quentinhas. Começou vendendo 20 refeições por dia. Teve sucesso. Ele se transformou em um empreendedor individual e vende hoje cerca de 75 marmitas por dia. Jesse Cleide trabalha com a esposa e conta que a renda da família dobrou. Minha expectativa futuramente é de ir até a Copa de 2014 e estar com o restaurante montado, para poder dar mais trabalho a quem precisa. A realidade de Jesse Cleide ajuda a compor os dados da pesquisa do IBGE, que mostra o crescimento do setor de alimentação em 2010, depois da crise mundial. Os serviços de alimentação ocuparam quase 1 milhão e 400 mil pessoas no país. Mas segundo a pesquisa anual de serviços do IBGE, os setores de transporte e informações também foram responsáveis pela recuperação econômica do país. De acordo com a pesquisa do IBGE, o setor de serviços se recuperou da crise. Descontados os impostos, a receita de operações teve alta de 11% em 2010, frente aos 6,4% do ano anterior. A pesquisa também mostra que em 2010, mais de 900 mil empresas geraram 510 bilhões e 400 milhões de reais. No mesmo período, as empresas ocuparam mais de 10 mil e 600 pessoas, o que gerou o pagamento de 172 bilhões e meio de reais em salários. Os resultados do IBGE trazem boas novas a Jesse Cleide. Eu costumo dizer assim, que hoje eu não era ninguém, hoje eu já sou alguém, porque eu trabalho para mim mesmo. Então, quem trabalha para você mesmo, já deu um grande passo na sua vida.